Está pintando a oportunidade aí, de repente, de você jogar, a gente já está projetando um pouco mais lá na frente, que é o clássico contra o Corinthians, o Santos não vai ter o Neymar, de repente você pode ser esse jogador de ataque. Hoje você é opção no banco. Como é que você trabalha tudo isso? Bom dia, trabalhando com seriedade. Acho que a primeira coisa que nós temos aqui é o respeito com os companheiros. Eu tenho que fazer o meu trabalho, independente de qualquer coisa, para estar à disposição. Então, sei que tem grandes jogadores de qualidade, tenho que respeitar, tenho que buscar meu espaço também, para quando tiver as oportunidades, estar preparado para poder fazer meu papel. O jogo diante do Vasco da Gama, para você, é um jogo diferente por toda a história que você tem lá? Não digo assim que seja um jogo diferente, mas vai ser bom reencontrar os amigos, até que quando eu fui criado lá, muitas pessoas que lá trabalham, então isso tem um gostinho especial de você poder rever essas pessoas. Então, manter a cabeça erguida, com tranquilidade também, fazer o nosso melhor. Nós precisamos dessa vitória. Alain, o que tirar de proveito desse teu conhecimento do Vasco da Gama? O Vasco foi embalado, ganhou de São Paulo, aqui no Morumbi. Pela tua experiência de Vasco da Gama, isso influencia alguma coisa? O time vira embalado ou não? Olha, o Vasco tem uma grande equipe, Então, eu acho que a minha experiência e meu conhecimento nessas horas não podem fazer um fator diferencial, mas conheço alguns jogadores que lá estão, trabalhei com muitos deles, as pessoas que estão lá. Então, é trabalhar, rever as falhas, essas coisas que a equipe do Vasco cometeu no jogo contra São Paulo, trabalhar em cima disso. Também fazer o nosso papel, que é o mais importante, também lá nós teremos um campo grande, de qualidade, para nós fazermos o nosso futebol, que é um futebol técnico. Alain, quando a sua direita aqui, quando o time não está bem em São Januário, a torcida joga contra ou não? Olha, eu já peguei momentos difíceis em São Januário. Já peguei momentos em que a torcida cobrava da equipe, mas sabemos que o Vasco vem em uma boa colocação, de uma boa vitória e também de um título da Copa do Brasil. Então, eu tenho certeza que, pela torcida que tem, eles vão apoiar durante todo o momento, eles vão ter essa força e eu creio também que o estado estará cheio amanhã. Eu digo assim, quando a equipe não está bem no jogo, por exemplo, o Santos na frente, o time não acertando, aí a torcida cobra demais também e atrapalha? Sim, mas foi o que eu comentei, né? Porque agora é uma situação diferente. A equipe está brigando, está lá em cima na tabela, foi campeã da Copa do Brasil, então acredito que não seja o momento que eles vão criticar ou deixar de apoiar o time nessas horas. Alan, como é que fica a motivação de jogador como você, que está chegando aí para ficar um ano no Santos? Aí você vê assim, poxa, o Neymar, colocado aí como o melhor jogador hoje no Brasil, o Borges, que em oito jogos, seis, sete gols, você fica pensando, quando é que eu vou ter minha oportunidade? Como é que é isso na sua cabeça? Só quando um deles for em suspenso, por exemplo? Como é que você trabalha isso? Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, eu tenho que fazer meu trabalho, sem pensar nos outros. Lógico que todo jogador quer jogar, eu não posso estar no banco e falar que estou contente. Claro, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu respeito meus companheiros que estão trabalhando, que são grandes jogadores também, então acho que, acima de tudo, eu tenho que fazer meu trabalho com seriedade, pois eu já vi muitas situações em que o jogador é sétimo, oitavo reserva aí de uma equipe, tem oportunidade, entra, vai bem, e depois consegue outras grandes coisas. Eu tenho vários exemplos, mas acho que não vale aqui citar nomes, mas eu já vi jogadores que foram emprestados para um time, para time de segunda divisão, para várias equipes, e depois tiveram oportunidade, agarraram, e hoje estão em grande time. Alain, você começou no Vasco em que ano? Olha, eu cheguei em 99. Em 99, você chegou no auge do Juninho Pernambucano, no Vasco, campeão da Libertadores em 98, em 99 ainda, tinha uma idolatria muito grande. O que ele representou para o seu começo de carreira, por você ser formado no Vasco, ele é um profissional e você é um jovem na categoria de base, você chegou a ter contato com ele, tem uma amizade com ele, o respeito por ele, o que ele representa para você? Claro, eu tenho contato, tive contato com ele até então, agora, quando ele se reapresentou aqui no Vasco, eu estive lá um final de semana para ele rever os amigos, então, eu acho que ele é um símbolo do Vasco, ele conquistou praticamente todos os títulos ali, ele é uma pessoa de muito caráter, um excelente profissional, que serve de espelho para muitas crianças que hoje estão começando, até para os jovens que já estão em cima, e eu tenho certeza que, como lá no Vasco também tem muitos jovens, ele tem ajudado esses garotos a ganharem alguma certa experiência, até porque ele ficou, se eu não me engano, sete ou oito anos, e ganhou todos os títulos no Lyon, tem uma carreira, uma história muito linda, então, serve de espelho para muitos, mas eu também, quando eu era menor, me espelhava muito em Romário, Edmundo, porque dava gosto de ver esses jogadores jogarem, que são grandes ídolos para mim e para muitos torcedores, então, eu tenho um respeito muito grande, um carinho por ele, e eu espero que ele possa fazer o trabalho dele, mas que o principal é que o Santos saia vitorioso. Alan, a gente sempre vem, o Muricy vem falando dessa questão do Santos ser um time baixo, você é um jogador alto, ele conversou com você nesse sentido, de querer você talvez mais na área, querer aproveitar essa tua estatura dentro de campo, ou ainda não teve essa conversa? Não, ainda não tivemos essa conversa diretamente, mas, em alguns treinamentos, ele me chama alguma atenção, eu não saí tanto da área, até quando as bolas estão nos flancos, para aproveitar essa característica, essa estatura também, que é muito boa. Alan, os seis primeiros colocados do brasileiro são times de São Paulo e do Rio de Janeiro, você acha que o futebol carioca, depois do título do Flamengo, aí do Fluminense, voltou a ser de vez uma grande força, assim, do futebol brasileiro? É, eu acho que o futebol carioca nunca deixou de ser uma grande força. Tiveram alguns momentos em que as coisas não iam bem, mas não era só para o Rio, mas isso é bom, até porque, nesses últimos anos, foi um título do Flamengo, um do Fluminense, os títulos têm ficado, assim, em São Paulo, Rio, em Minas, então, isso é bom, o futebol brasileiro também, acima de tudo, mas eu acho que não é que o futebol carioca voltou a ter essas coisas, até porque nunca deixou. São grandes equipes, no Brasil você pega um campeonato que você tem 20 times, esses 20 times aí são times grandes, é um campeonato que você chega na última rodada com quatro, com chance de ser campeão. é diferente da temporada que eu passei em Portugal, quando pegava o Benfica, o Porto, e o Braga também, abria 20 pontos aí do terceiro, ou do quarto colocado, era uma diferença muito grande, aqui no Brasil não, aqui é muito equilibrado, você vê que o Vasco fez uma boa partida contra o São Paulo, conseguiu uma vitória, e acho que não tem essa, cada jogo é uma história, então, nós temos que trabalhar, fazer o nosso melhor, e tenho certeza que o nosso time tem totais condições de conseguir a vitória lá no Rio. Alain, você tem família que mora no Rio de Janeiro, amigos que moram lá também, eles vão para o estádio, vão acompanhar o time do Santos lá, você estando no Santos agora, você chegou a conversar com alguém? A gente conversa, mantém contato, eu deixei muitas amizades no Rio, então, tenho certeza que muitos deles vão lá para poder me dar um abraço também para reencontrar, porque nós não temos muito tempo aqui, o treinamento é direto, então, às vezes, não tem tempo de ficar indo para o Rio, mas já tive a conversa, e acho que vai uma galera boa lá assistir a partida. Tem uma organizada para o Allan Kardec. Eles vão lá para reencontrar, torcer por mim, pelo Santos, que eu acho que, quando nós temos amigos de verdade, eles torcem por nós. Agora, o Borges chegou a falar aqui que a nuvem está passando, as coisas ruins do Santos vão começar a virar agora. Para você também, a nuvem está passando, o Santos vai começar a vencer e vai começar a engrenar no campeonato de vez? Com certeza, eu vou fazer a minha terceira partida agora. Então, pude entrar em uma no final da partida contra o Flamengo, eu acho que, para mim, não teve uma nuvem, às vezes, você vê uma bola que bate na trave e sai, igual a do Neymar, agora na última partida, mas também com todo respeito à instituição do Atlético, mas o campo não estava tão favorável, vocês que estavam assistindo viram muitas poças d'água, você dava um passe, a bola agarrava, então, isso às vezes dificulta, não só para nós, mas para outra equipe também. Tiveram mérito, conseguiram a vitória, não temos o que falar, mas o jogo com o Flamengo também é outra história que não tenho o que dizer, a equipe se portou bem, mas, infelizmente, futebol tem dessas coisas. Foi doído para todos nós, mas já é o que passou, então, eu acho que nós temos tudo para vencer, nós temos uma grande equipe, agora nós vamos ter um campo grande também, com qualidade, então, manter a tranquilidade.